Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser uma rotina de dona de casa. Tem muita limpeza, muita organização para fazer aqui em casa e vou mostrar tudo para vocês. Eu amo ser dona de casa, amo deixar minha casa bem limpinha, bem organizada e sempre estou mostrando para vocês aqui no canal. Então se você não é inscrito no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece nosso canal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, ativa o sininho para receber notificação, sai vídeo de segunda a sexta-feira às 19h e me sigam lá no Instagram, Daniela Fogaccio. Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar toda essa limpeza, essa organização, está bem suja, já começamos por aqui. Aqui tem panela, tem a sala para arrumar, tem o quarto para arrumar. De manhã eu não consegui arrumar nada pessoal, então eu não fiz nada de manhã por conta que eu estava editando o vídeo de hoje para liberar lá no canal para vocês, lá no canal não, é aqui no canal, né? Então eu estava de manhã editando esse vídeo, já para deixar subindo, agora está subindo para o canal, então já está tudo certo, lá já subindo, já configuro e já pego e posto para vocês às 19h. Então eu não limpei nada porque não me deu tempo, eu estava editando esse vídeo que estava super atrasado, que não ia dar tempo também de editar agora depois do almoço, porque senão não ia dar tempo até para liberar até às 19h. Então é isso pessoal, é uma correria, não fiz nada, não limpei nada de manhã, então agora já almoçamos e agora eu vim gravar para vocês, vou organizar e limpar toda a casa e mostrar tudo para vocês. E a bagunça é assim ó pessoal, então está tudo desorganizado, o notebook está daquele jeito pessoal que é para não tampar onde precisa ventilar ali, que senão pode estragar o notebook, eu deixo ele assim quando ele está subindo o vídeo para o canal, ele está subindo o vídeo para o canal, ele está na energia, na luz ali conectado e eu deixo assim para não ter perigo de estragar, porque aqui ele tem um ventiladorzinho embaixo, se eu deixar ele de pezinho assim, é perigoso ele estragar, porque ele esquenta bastante. Então está bagunçado aqui, aqui então nem se fala, eu fritei um ovo com arroz para mim comer hoje, uma hora já comeu carne, da marmitinha que tinha pronta, mas está essa bagunça aqui. Aqui também pessoal, tem toalha aqui em cima, está uma bagunça. Também pessoal, lavei roupa, mas está aqui dentro, porque está com mais nuvem ali, já está querendo meio que chover, mas está aqui ó, as roupas ainda estão molhadinhas. Lavei todas as roupas que também tinha, tem cueca, surteão para cá, roupa de frio também, que eu estava usando, tem jeans, toalha de banho, então está aqui, lá na máquina tem pano de prato, que eu tenho que estender aqui, que terminou agora há pouco de lavar, eu tenho que estender então. Acabou tudo, já bem dizendo aqui do cestinho de roupa suja, mas já terminei tudo pessoal, então está tudo, tudo, tudo limpinho, o cesto aqui está vazio, como vocês estão vendo, aqui está a minha ringue, e olha, dona de casa é assim pessoal, é essa correria de lavar, organizar. Aqui pessoal, também está organizado aqui em cima do escritório, esse dia eu lavei meus pincel de volta, eles ficam aqui, esses aqui eu quase não uso, eu só tenho os que estão lá perto da bancada, deixa eu colocar aqui. Aqui eu deixei minha escova secadora, pessoal, para quem não conhece, às vezes chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, né, eu tenho essa escova secadora da Mondial, é maravilhosa pessoal, ela seca, ela alisa o cabelo, claro que você tem que ter o jeito para você pegar e usar ela, né, mas ela é maravilhosa, ela é bivolt, muito boa pessoal, super, super, super recomendo, eu comprei nas casas Bahia, só não lembro bem certinho o valor, foi R$200 e alguma coisa, não lembro bem quanto que foi, e é muito boa pessoal, nossa, me ajuda bastante, no entanto, eu parei muito de usar só a chapinha, por conta que eu tenho o secador, né, a secadora, né, a escova secadora, então eu parei de usar um pouco a chapinha, que está detonando muito o meu cabelo, e eu uso ela, eu tenho vídeo aqui no canal do YouTube, procurem, que tem aqui, eu fiz um vídeo aqui no canal, pessoal mostrando ela, como que usa, como que fica o cabelo depois de usar ela, e como que usa para alisar, porque eu já vi muitas pessoas falando que não adianta, essa aqui não alisa, só que você tem que saber fazer bem certinho para ela alisar, você tem que mostrar, no entanto, tem cabelo pessoal, que eu sequei o meu cabelo, com ela eu tenho que limpar ela, eu deixei ela aqui em cima para ela secar, secar, deixei ela aqui em cima para ela esfriar, porque ela fica bem quente, então agora já está frisinha, daqui a pouco eu já venho e limpo, tiro todos os cabelos aqui e guardo ela, mas surpreendico pessoal, essa aqui da Mondial, muito boa, eu sempre uso na temperatura 3, na máxima, maravilhosa, então daqui a pouco eu já limpo ela aqui, e é assim que está a nossa casa pessoal, essa bagunça, tenho que acender as luzes aqui, para que fica melhor a gravação para vocês. Pessoal, vou começar limpando o banheiro hoje, eu já vou para a cozinha, porque a cozinha, acho que é a pior parte que tem, pessoal, compramos essa pasta de dentro aqui, nova, porque a nossa acabou, e até nós fazer compra, vai demorar um pouco, mas daqui a um dia eu já vou fazer compra, eu devia mostrar para você que vai ter compra do mês, aqui, vocês adoram esse tipo de videozinho, eu sempre dou dicas para vocês pessoal, na compra do mês, sempre, 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 então, fiquem ligadinho, então, vou tirar essa estraia, vou colocar para lavar, vou guardar esses aqui, pessoal, estou até hoje usando ainda, esses papelzinhos que eu comprei no mercado, peguei bem baratinho, vem 60 unidades, é um papel, deixa eu puxar aqui para vocês, ele é um papel, papelzinho normal, eu uso às vezes para limpar aqui, ou para limpar alguma coisa, para tirar a maquiagem da mão, que fica, eu sempre estou usando, então, vamos limpar esse banheiro pessoal, porque está sujo, está fedido, tem que limpar, pessoal, já peguei os produtos de limpeza, peguei o Ajax, peguei esse aqui, que já indiquei para vocês, esses dois que é muito bom, eu vou dar uma esfregada nessa pia, porque ela está meio manchada, daí aqui em volta, eu vou limpar normal, com um paninho só, para não lavar hoje também, só limpar, só que aqui eu preciso esfregar, melhor, deixa eu arregaçar a minha manga aqui, o cheirinho desse Ajax pessoal, de limão, é muito bom, é muito cheirosinho, e aí, E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, então estamos usando esse papelzinho aqui só pra secar a pia, bem né, deixar sequinho aqui, já secou, tá limpinha. Agora eu vou colocar um pouquinho da Jax no vaso aqui, pra deixar de molho. E pessoal, não sei se vocês lembram o vídeo, teve um vídeo aí que eu mostrei pra vocês daquele produto, aquele produtinho azul que eu uso na caixa de descarga e que ficou tudo azul. Gente, eu pensei que ia sair no banho, vocês já terão dito que demorou dois dias pra sair da minha mão aquelas marcas azul, nas unhas principalmente. Pensei a raiva, ai que raiva gente, que raiva mesmo. Mas então já limpei a pia, deixei ali no vaso, um pouquinho ali a Jax. Pessoal, eu peguei esse aqui pra mim pegar e passar aqui na bancada do banheiro, porque ele tem álcool, então mata tudo esses micróbios, micróbios que tem aqui. Então agora eu vou limpar com esse aqui, toda essa bancada. Então agora eu vou limpar com esse aqui. Então agora eu vou limpar com esse aqui. Pessoal, já limpei tudo aqui, o sofá, meu notebook eu coloquei ele ali. Só que eu já tenho que fazer o que eu falei pra vocês, por conta daqui, ó pessoal. Ali ó, vou ter que ventilar. Então vou deixar ele aqui, sim, viradinho mesmo. E pessoal, vou guardar meu remédio. Remédio que eu tomo esse quadro de cabeça, ou até quando eu tô com cólica. Ele é super bom, porque ele é bem, bem fortinho. Novaldina, novaldina, ó, um grama de tipirona. Ele é bem fortinho e é louco de bom. Não tô indicando pra ninguém, pessoal, sempre consultem o médico, tá? Esse aqui porque eu já tomei. Então, não vão lá comprar, tomar sem ir no médico, por favor. Mas, é isso. E aqui a sala já tá toda limpinha, já organizei aqui no sofá. Arrumei, tá tudo limpo. Agora me passa a cozinha, que meu Deus, tá terrível. A cozinha acho que é a parte pior que tá aqui. Então, vamos lá. Pessoal, já tô ensaboando aqui, igual vocês tão vendo. Tirei minha blusa ali, pessoal. Coloquei ali em cima da mesa, por causa da manga. Tava com medo de molhar. Porque ela não puxa bem, sabe? Pra cima a manga da blusa. Então, eu vou terminar aqui. Já tô ensaboando tudo, limpando aqui. Ó. Tudo ensaboadinho. Agora eu vou tirar essa espuma daqui de cima. Terminei aqui a cozinha já, pessoal. Limpei, coloquei de volta a minha blusa porque tá frio. Deu o que deu pra me tirar e me esfregar. Agora eu vou limpar lá o nosso quarto, que tá também tudo desorganizado. Então, eu vou limpar, vou arrumar a cama, tudo, né? E vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 mês eu faço a reconstrução do meu cabelo e eu sempre tô mostrando lá no Instagram. E eu super indico, pessoal, porque é uma reconstrução muito boa. Eu faço uma vez por mês. Muito, muito boa. Tem vídeo aqui no canal, né, de eu testando e mostrando pra vocês. Eu já uso a tempo, uso a tempo, né? E é muito boa. E o meu olhinho, pessoal, já tá no final, ó. Olha quantia que eu uso, velho. Tá no final, finalzinho. É, quando eu for fazer compra, eu vou ter que tentar encontrar o olhinho pra mim comprar mais um, porque esse aqui acho que não vai dar pra esse mês. Porque tem muito pouquinho e não vai dar. Mas, super recomendo, pessoal. Tava ali em cima, eu vou guardar agora, né? É, ficou aqui porque eu fiz esses dias de volta. E a Masteral também, pessoal, super indico. Ó, pra fazer um pré-pull. Muito bom. Realmente super uso. Aí, isso aqui, pessoal, então já tá tudo organizadinho. Deixa eu arrumar onde eu baguncei aqui. Já tá tudo limpinho e organizado aqui, ó. Tudo, tudo, tudo organizadinho. O quarto já tá tudo ok. Pessoal, já ergui todas as coisas aqui, o lixeirinho que eu troquei, o lixinho e o tapete. Agora eu vou passar o mop spray aqui. Tá ali a sacolinha do lixo do banho que eu tenho que jogar lá fora. E aqui eu também vou passar o mop spray no quarto. Então, pessoal, finalizado a nossa limpeza, organização, rotina de dona de casa. Olha, tudo limpinho aqui. Aqui também. Só tem o notebook lá que você já sabe porque que fica daquele jeito. Aqui tá tudo limpinho, ó. Aqui tá tudo limpinho, ó. A sala. O banheiro, ó. O pessoal também ficou super limpinho já. Me peixou. Tirei lixinho. Lixeirinho, né? Que tava cheio do banheiro. Ó, tá tudo, tudo limpo aqui. E aqui também, pessoal. Deixa eu... Ó, já estendi os restos de pano de prato que ficou. Agora tá aberto lá a máquina, ó. E tá tudo limpo já aqui também, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa limpeza, dessa organização aqui em casa. Eu mostrei tudo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Ajuda muito você se inscrevendo. Ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h. E me sigam lá no Instagram, danielefogaz. Então, pessoal, mostrei tudo. A casa tá limpinha agora, nossa. Maravilhoso ver a casa assim, né? Então, pessoal, beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho